Boa noite, galera da Coral de Fogo, amigos da Coral de Fogo. Estamos muito felizes aqui hoje, começando mais esse webinar. Webinar sobre Biologia Marinha. E a gente tem, assim, a felicidade e a honra de contar aqui com o Coral de Fogo. Estamos muito felizes aqui hoje, começando... Estamos contando aqui com a presença do Ramon Noguchi, doutor, mestre em Biologia Marinha. Está agora estudando, fazendo seu doutorado em Engenharia Ambiental. Ele é um excelente instrutor de mergulho, foi sócio-fundador da Coral de Fogo, junto com o William Bueno. Então, a gente tem o maior prazer em estar recebendo o Ramon aqui e recebendo vocês também. Bom, vou explicar como é que funciona a nossa dinâmica aqui para o webinar. O Ramon vai fazer uma exposição sobre Biologia Marinha, contar um pouco da experiência dele. E a gente sabe que esse conteúdo foi todo construído com a ajuda de vocês. Então, na divulgação, o Ramon provocou, pediu para receber perguntas, dúvidas, fotos, e isso aconteceu. E a gente está aqui com um conteúdo que está baseado muito nessas perguntas que a gente recebeu. A gente teve hoje algumas perguntas ainda recebendo. Essas não estão incluídas na apresentação, porque não deu tempo, obviamente, né? Mas o Ramon vai responder tudo, vai fazer um documento e vai responder por e-mail. Então, vocês fiquem tranquilos que vocês vão receber tudo aí. Tá bom? Então, a gente vai fazer 30 minutinhos de exposição do Ramon e depois mais 15 minutos de pergunta. Então, quem tiver pergunta, já pode ir postando aqui no nosso chat. E eu vou passando para o Ramon aqui no final. Tá bom, gente? Então, vamos lá, Ramon. Está contigo. Oi, oi. Boa noite, galera. É bem esquisito aqui. Eu estou na tela, não consigo ver. Quantas pessoas tem online, Tânia? Estamos com cinco pessoas. Cinco. Alguém, algum ex-aluno meu? Conhecido. Enfim, galera. Só para ter uma ideia, que eu vi em algumas perguntas, tinha algumas com nível bem alto, falando de fatores tróficos. Enfim, quem é da área de biologia, ou é da FIA, alguma coisa assim, coloca um eu aí, escreve um eu no chat, só para ter uma ideia do nível do grupo, né? Mas mesmo assim, a gente vai explicar tudo. Vamos conversar, né? Um bate-papo. Então, enquanto a gente vai conversando, quem já é da área de biologia, de oceanografia e tal, online, coloca um eu aí, para ter uma ideia, se dá para... Enfim, para ter algum feedback, né? Bem, a gente vai conversar hoje sobre biologia marinha. Ficou assim... O que um mergulhador precisa saber sobre biologia marinha para ele poder desfrutar melhor desse ambiente? Até agora, se ainda fico, né? Sobre o que eu estou falando é mais ou menos sobre a minha vida como mergulhador. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, sabe? Essa impressão. Desde de criança, o que sempre me fascinou. Eu trabalho com biologia marinha, né? Atualmente, não estou trabalhando com biologia marinha, estou trabalhando com valoração ecossistêmica. Dá para conectar. Mas, assim, eu fiquei mais de 10 anos trabalhando dentro d'água. E esse estudo de biologia marinha me fazia conseguir perceber algumas coisas que estavam ali, na frente de todo mundo. Só que, como eu já sabia que aquilo existia, eu sabia buscar. E são algumas dessas coisas que eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar de alguns organismos que sempre estiveram ali, agora vão poder percebê-los melhor. Alguns encantos. Porque o mar está para todos, ele está aí. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Compartilhar um pouquinho daquilo que a gente acabou aprendendo por aí. para melhorar a qualidade de mergulho de vocês e a percepção de vocês do ambiente. Então, vamos lá. Abrindo aqui, tem uma foto de um recife de coral bonitão em Bali. Bem, isso é um ambiente recifal clássico, né? Acabou que no marketing a gente falou muito de ambiente recifal. Ambiente recifal é onde a gente mergulha 99% das vezes. É um ambiente que tem água. E eu tenho um substrato que a gente chama de consolidado. Quer dizer, o chão é duro. Pode ser tanto um chão de coral, que nem esse aí, a gente chama de substrato. É um substrato consolidado. Um costão rochoso, aí de angra, coberto de coral babão. Mas ainda tem. Tem a coluna d'água e tem o chão duro, substrato consolidado. Pode, inclusive, ser frágil. Então, o que que tem aí? Ainda tem a coluna d'água e tem o substrato consolidado. Ou até recifes artificiais. Acha como ambiente recifal. Quando a gente está pensando em oceano, a coisa mais rara e mais difícil de conseguir é chão. Quando a gente está navegando, às vezes encontra uma boia que está abandonada no mar. É impressionante a quantidade de vida que aquilo atrai, aquilo agrega. Só porque tem um substrato consolidado. Então, imagina grandes extensões rochosas, uma grande barreira de coral, um recife artificial. Eles agregam as larvas. Já falamos um pouco de larvas e tal. Na verdade, é tanta coisa para falar. Mas é isso. A gente mergulha em ambientes recifais. O que eles têm em comum? Um chão duro e tem água. E isso pode ser de várias formas. Quando a gente fala de ambiente recifal, a primeira coisa que chama a atenção é pô, mas no Caribe tem coral, aqui no Brasil não tem. Se você mergulha mais aqui para o sul, até o sudeste é costão rochoso, no nordeste tem recife de coral. O que é isso? Quem explica essa distribuição dos organismos, essa diferença entre os hábitos, é uma ciência chamada biogeografia. Ela vê como que os organismos se distribuem no espaço. Aqui é um artigo que eu peguei, a referência... Vou mandar nos anexos para vocês. Ele basicamente está mostrando as grandes barreiras. São forças físicas ou geográficas que isolam as populações. No mergulho vem aquela coisa, pô, mas o Caribe, não é sendo claro, né? Todo mundo aqui, acho que mergulha. Temos sete pessoas, um no segundo ano de biologia, mais uma bióloga. Excelente. Sete pessoas, dois biólogos. Bem, então, assim, a gente que mergulha, a gente sabe, né? O Caribe tem água mais clara e tem uma diversidade muito maior. Se eu falar de Indonésia, de Ásia, a diversidade é maior ainda. O que faz ter esse resultado? Nesse diagrama aqui, cadê meu ponteiro, a gente tem algumas barreiras biogeográficas. Entre as populações. Por exemplo, eu tenho um gradiente de diversidade. Lá na Indonésia, Vale, por exemplo, é o lugar que a gente chama de hotspot de biodiversidade. É onde eu tenho maior biodiversidade do planeta. Conectado, eu tinha um quadro sobre isso, eu acabei tirando, era tudo aquele aceno. Com a deriva dos continentes, ele foi se modificando um pouco, deu origem a um mar de Pectes, que ainda era um mar gigantesco, conectava tudo. O Panamá, estou olhando no mapa aqui, essa área aqui, que é onde fica o Panamá hoje, ela não existia há uns 30 milhões de anos. A parte do Indo-Pacífico se conectava com o Caribe. E o Oceano Atlântico nem existia. Então, o Istmo do Panamá fechou e isolou a galera do Caribe. Então, é uma fauna bem antiga. O Oceano Atlântico, que é essa barreira aqui do meio, o M-A-B, ela foi abrindo há 40 milhões de anos. Ela é geologicamente bem recente. E é o que diferencia aqui o que a gente tem de vermelho e o que tem de verde. Enfim, uma outra coisa muito interessante, que é o principal fator de diferenciação entre a fauna do Caribe e do Brasil, é esse AOP, que é Pluma do Amazonas e do Orinoco. Então, basicamente, o Amazonas é o maior rio do mundo, o Orinoco é um dos maiores, jogando muita água doce. Essa água doce é o que se chama de barreira soft barrier. É um filtro. Em algumas eras geológicas, em alguns momentos, estão por ele. Em outros momentos, não passam. E essa é a principal forma de isolamento entre as populações do Caribe daqui, o que dá a grande diferença. Queria estar olhando para a cara de vocês agora. Bem, aqui eu peguei Lagoa Azul, a Vila Lagoa Azul de Angra, e Blue Lagoon. Blue Lagoon é ilegal. Mas, basicamente, além de idade geológica que a gente tem, o Caribe é mais antigo que o Oceano Atlântico, a conformação da costa, aqui a gente tem uma plataforma continental de baixa inclinação. Ela vai, a gente, assim, você se afasta 50 metros da praia, você ainda tem ali 20 metros de profundidade, no máximo. Em Bonaire, em Curaçal, a galera se afasta 10 metros lá do hotel, já tem um paredão de 50 metros. Ou seja, a plataforma continental é muito mais curta no Caribe. E outra coisa que a gente normalmente mergulha em ilhas. Aqui no Brasil, a gente costuma mergulhar na costa. A gente mergulha em Angra, Raio do Cabo. São cidades costeiras. Então, o que acontece? A sedimentação, que é a lama, o sedimento que vem do continente, quanto mais longe, mais difícil chegar o sedimento. Então, quanto mais próximo, mais escura tende a ser a água. Então, a gente está no ambiente, com a plataforma continental mais larga, que gera mais sedimentação, mais próximo do continente, num lugar mais jovem, que vai ter uma biodiversidade menor. Então, basicamente, essa é a grande diferenciação. Para quem é mergulhador, que às vezes o pessoal pega aquilo que a gente chama de caribite, mergulha lá, aí não quer mais mergulhar aqui. Mas são as diferenças e são províncias biogeográficas. Uma é tão interessante quanto a outra. Mergulhar em Angra, Arraial, ainda mais... Poxa, estou no Paraná, né, galera? É mó frio aqui. Então, é isso. Brasil, vou focar mais no que a gente vê todo dia, até porque a fauna do Caribe é muito maior, para a gente falar em meia hora. Isso aqui é um artigo que saiu na Nature, setembro, nos colegas meus, enfim, da Biologia Marinha, a cadeia Vitória Trindade. Então, bem ali na altura de Vitória, tem uma cordilheira submarina. Ela isola a parte da cordilheira para cima e da cordilheira para baixo, fazendo dois ambientes na província biogeográfica brasileira. Tanto que, de Vitória para cima, a gente tem, já tem a dominância de recife de coral, de Vitória para baixo, a gente tem a dominância de costão rochoso, de recifes rochosos. Então, ela é a grande barreira dentro da província brasileira. Então, isso é legal para a gente entender, então, que mesmo dentro da província do Brasil ainda tem diferenças. Por exemplo, em Arraial do Cabo, a parte de dentro de Arraial do Cabo se você for comparar com a parte de fora da ilha, por questões oceanográficas também, ela já vai variar para caramba. Dá ali um quilômetro de um ponto para o outro, você já tem uma diferença do ambiente tropical para o ambiente subtropical. Ou seja, o mar, apesar de ser gigantesco e a gente vê água em todo canto, ele não é um ambiente homogêneo, contínuo. É heterogêneo, como se fosse uma coxa de retalhos. São micro-hábitos. E cada micro-hábitos é diferente. A diferença enquanto mergulhadores, a gente vai vendo essas sutilezas e passa a ser a grande diversão das sutilezas. Bem, então mergulhando no Brasil, no sudeste do Brasil, basicamente, é esquisita porque a gente mergulha sempre, 99% das vezes a gente vai estar mergulhando em um costão rochoso. Costão rochoso, uma pedra na maré baixa. próxima vez que vocês forem pular do barco, são rochoso. A coisa que chama atenção primeira é a zonação. Vocês aqui, olhando aqui, nossa, minha caneta não está funcionando. Eu tenho essa faixa mais em cima, onde eu tenho uma espécie de craca. Tem essa parte aqui com uma espécie de craca, aqui já é outra. E aqui começa a população de algas. Ramon, ou seja, Ramon, sua imagem sumiu, está aparecendo só sua imagem de perfil. Voltou. Voltou. Você pode repetir esse slide, por favor? Eu estava mostrando aqui, porque sempre que a gente mergulha, é horrível que eu não estou vendo a galera. Sempre que a gente está aqui é um costão rochoso. A maré sobe, desce, e dependendo do local vai variar a amplitude, dependendo da lua. Então, assim, o costão rochoso, o que é interessante, o que eu estou falando disso? É o ambiente mais planeta. O organismo que mora ali, o sol, a água, duas vezes por dia, ele está tomando onda na cabeça. Então, são várias adaptações fascinantes. a primeira coisa de biologia marinha, você está mergulhando em um costão rochoso. o organismo por zona, né? Supralitoral é a parte que só recebe o spray das ondas. O mesolitoral está ali, entre a maré baixa e a maré alta. Basicamente, é o infralitoral, é a parte que sempre está submersa e a zonação já não é tão clara. A parte de mesolitoral e superlitoral. tem que se ligar que é um ambiente espetacular que está na nossa cara e a gente acaba não se ligando. Então, a primeira coisa é essa. Nessa nossa... Vou focar em organismos. Então, eu botei esse diagrama aqui para a gente... É um conceito-chave de biologia marinha. Adomínios, enfim. Tudo é... Vamos lá. Tudo que é conectado ao chão, que fica todo o organismo, estou falando de organismos, é uma divisão entre os organismos. Ela não é científica, ela é empírica. Todo organismo que está grudado no chão, ou ele está andando com as patas no chão, a gente chama de organismo bentônico. Anota aí. Bentônico, de bentos. O biólogo vai e fala, eu trabalho com bentos. Quer dizer, que o cara trabalha com o que está grudado no chão, às vezes dentro do chão. Agora que eu vi o meu diagrama está escrito pelástico. O que não está no chão, o que está nadando, o que tem força de vontade para nadar para onde quer, a gente chama de nécton. Os nectônicos. Aí todas essas silhuetas pretas, aí baleia é nécton, tubarão, tartaruga, mergulhador, todo mundo que está nadando é nécton. E eu tenho ainda organismos que estão na coluna d'água, mas eles não são capazes de se mover tão ativamente. ligados pela corrente. E eles são o que a gente chama de plâncton. Então, são três domínios dos organismos. A gente divide eles em três grandes grupos. Não é uma divisão taxonômica, é uma divisão empírica. No fundo, nécton, nadando livremente, e plâncton, indo e vindo com a maré. O plâncton, várias subdivisões de plâncton, basicamente é o plâncton animal, ou o plâncton e o plâncton vegetal, mas não se preocupe muito com isso. Há um exemplo dos organismos. Bem, para mergulhador, qual é a grande sacada, por que eu botei o plâncton aqui, por que eu estou falando disso? Ciência. Então, assim, uma das coisas mais espetaculares, o grande motivo para fazer aí o curso de mergulho noturno, com visibilidade, é poder visualizar o plâncton de noite, a bioluminescência. Coelha do mel e tal, acontece em maior quantidade. Espetacular assim, não sei o que a gente tenha encontrado um bom específico. São pontinhos, mas aqui eu peguei uma foto bem espetacular para deixar para vocês com a água na boca. Então, mergulhando de noite, a gente vai estar vendo a bioluminescência que é feita pelo plâncton. O organismo que faz essa bioluminescência é o noctiluca cintilante. O pau é um dinoflagelado potencialmente tóxico. Então, 90% das vezes que a gente está mergulhando e vê aquele plâncton bioluminescente vai ser noctiluca no sudeste do Brasil. Também, o especialista em plâncton reconhece até pelo jeito que brilha. Pirocistis é dinoflagelado também. Há bancos enormes. Quando eu trabalhava na marinha, das microalgas, eles mapeavam os bancos de noctiluca com um pote que está brilhando. Está vendo o Erlenmeyer? Ele está agitando aquilo e ele está brilhando. Pirocistis. E ela faz uns bancos tão grandes que é capaz de revelar a identidade de um submarino, por exemplo. Às vezes, o submarino lá gastaram milhões para ele ficar oculto. O banco de pirocistis é o satélite americano que está ali na Brasileira. Então, eles mapeavam esses bancos de pirocistis. Um grande estudo voltado para pirocistis. Então, e a luminescência? Vocês vão ver um curso de Marinha College que a coroa de fogo vai liberar nos próximos meses. O primeiro semestre vai ter. Nem tudo que brilha no mar. Peixe que brilha, tem molusco que brilha, tem crustá. Todo mundo vê. Vamos lá. Sobre o Plankton. O que vocês podem ver no dia a dia? Está na parada descompressiva, está naquela hora na coluna d'água. Às vezes, a água está meio escura. É uma grande oportunidade de ver um quitenófilo. Fruta carambola. E ele tem, está vendo esses pentes aqui, essa parte está meio vermelha? Ela é bioluminescente, é iridescente. Você vê os fechos de luz passando por ele. É espetacular. Ele não queima. É uma das coisas mais lindas de ficar concentrado no quitenófilo. na coluna d'água longe do fundo. Então, para a parada descompressiva, procura um quitenófilo. Você vai encontrar um outro tipo de organismo planktonico espetacular, que é o cinturão de Vênus. Ele é um tipo de quitenófilo, falando assim. Fita. Aí você encosta. Quando vocês encontrarem um desse aí, pode encostar o dedo bem devagar, até sem luva, e vai começar a ondular o corpo igual uma cobre e vai embora. É espetacular. No fim do mergulho, na parte descompressiva, você vai ver um organismo desse pela primeira vez. Então, o plankton, uma grande sacada para aumentar essa nossa percepção do ambiente. O que está acontecendo? Então, vamos supor que a gente está começando o mergulho. A gente atravessou a coluna d'água e a gente chegou no fundo. Os organismos bentônicos. Uma coisa impressionante, está aí um recife de coral cultivado. Tudo isso aí é animal ou protozoário, enfim. Não tem planta aí. Parece um jardim, mas não tem planta. Simplificando bastante, claro que o cara pode encorrer mas o único vegetal que a gente encontra debaixo d'água é anjosperma marinha é a grama marinha. Esse é um banco de grama marinha. Encontrar elas mais dentro de manguezal, dentro de canais. É um exemplo. Mas no ambiente recifal, grama marinha, vocês não vão encontrar um vegetal. Aí eu botei um exemplo das algas. As algas são um mundo à parte. Presta muita atenção nelas. eu estou com pouco tempo, botei aqui. Algas não são plantas. Algas elas não têm o que a gente chama de sabe quando você olha para você? Tem pele, tem músculo e osso. Tecido muscular, tecido ósseo. São tecidos. Os vegetais também têm seus tecidos vasculares. As algas não têm tecidos. Elas não são plantas. Então, não tem planta. Alga não é planta. Alga é um prototista. Ela é mais próxima de um protozoário que não tem tecido do que de uma planta. Olha que legal. Quando a gente está falando de bentos, a gente já saiu do planta, agora a gente está no bentos falando das algas aqui. Corais construtores. Aqui. Cada um deles vai ter um nome popular e tal. Existem os nomes científicos. Normalmente a galera chama de coral cérebro. Ah, eu vi um cérebro. Pode ser tanto siderastreia. Enfim. São os verdadeiros corais bioconstrutores. Interessante. São todos endêmicos. Corais bioconstrutores do Brasil são endêmicos. E essa tendência, na verdade, tem uns 10, 15 anos, desde que a gente começou a usar mais genética. Toda espécie que tem no Caribe tem no Brasil. A galera vai analisar a DNA mitocondrial, espécies diferentes e a do Brasil e a endêmica do Brasil. Eita, que eu mostrei no começo do nosso webinário, da pluma, do Amazonas orinoco, ela funciona isolando. Então, a maioria dessas espécies, a siderastra estelata, mucismilia brasileira, são brasileiras, lá no Caribe. Então, a pluma do Amazonas orinoco consegue isolar as populações com o passar do tempo, milhares de anos, ela deu origem às nossas espécies endêmicas. Então, olha só que legal, todos os nossos corais são endêmicos. Ramon? Ramon? Bem, eu botei esse diagrama aqui porque teve uma pergunta legal sobre origem dos corais. Isso aqui é uma árvore evolutiva e dá para ver que ela é toda fragmentada, não tem uma base, não dá para ver assim, esse organismo é o ancestral dos corais. Era um organismo muito parecido com o coral, só que ele não formava colônia, era um pólipo solitário, igual a figura que a gente está vendo aqui na esquerda. Também tem outra grande dúvida evolutiva, porque tanto o pólipo quanto a medusa, a água viva, são a mesma forma, se vocês prestarem atenção, são as mesmas estruturas, só que uma é a boca que é para cima e a outra tem a boca para baixo. As pessoas têm um estágio, às vezes na época reprodutiva, de pólipo, e os pólipos também se dispersam com uma estrutura meio meduzóide. Parece ter mais um contexto econômico, evolutivo. Então, a pergunta sobre a ori, ou ancestral dos corais? O ancestral do coral era um coral. Agora aqui, um coral mais ilustre de todos. É, bem, o webinário da Coral de Fogo. Esse é o famoso coral de fogo. Milépora Alcicornis. Alcicornis que parece um chifrinho de alce e antes da galera do coral dos anos 80 arrancar tudo e quebrar e botar em aquário, entrar o coral de fogo com um metro de altura. Em abrólis ainda tem. A galera tem que ir abrólis enquanto ainda tem coral de fogo grandão lá. Fogo. Se você encostar sem luva nele, você vai ver. Queima mais do que água viva. Esse que é o coral de fogo. Aqui um organismo que ainda mais quem está começando a mergulhar conhece muito, vê muito. É o coral babão. Palitoa. Ele produz esse murco quando está fechado. Uma coisa muito legal para interagir com palitoa. Não é pisando. Controle de flutuabilidade sempre. Você chega a mão perto do palitoa sem encostar e está o dedo. O estalar do dedo faz uma onda de deslocamento da água e o palitoa fecha. A interação bem bacana sem causar estresse no organismo. Então, palitoa. Outro coral importantíssimo da gente ver é o coral sol. Está infestado. A raiola está começando a ter em maior quantidade. Esse coral veio já ouviu um papo das vias de Galápagos perto das Galápagos. Ele veio encrustado em plataformas e está dominando. Ele tem um crescimento muito agressivo que a gente chama de espécie invasora que dificulta ainda mais porque tem muita gente da indústria do mergulho que é a favor. Então, esse é o coral sol para a galera conhecer. Muito legal. Gorgonhas não é um octocoral colonial mas é um parente bem próximo dos corais. Se você olhar parece uma poeirinha em cima dela se você olhar bem de peça você vai ver que são mini pólipos de coral. Mini anêmonas. E qual é o legal dela? Quando você vê uma gorgonha meio dobrada se você for com controle de flutabilidade muito cuidado com a ponta dos dedos e virar ela levantar sem arrancar você pode encontrar o que está na direita de vocês aqui é um molusco predador da gorgonha ela fica dobrada porque ela começa a retrair porque a sifona está comendo ela. Dá altas fotos foto macro aí ganha prêmio porque é um organismo lindo sempre está ali e não é todo mundo que sabe encontrar. É a gorgonha arraial e cabo frio. Tem gorgoniano? Não, não tem gorgoniano. Acho que não. Só para fechar o papo dos corais aqui o coral mole de arraial do cabo essa é uma história muito engraçada que ele era um bicho invasor também está lá no saco do cardeiro em arraial do cabo todo mundo achava que era uma espécie invasora quando pediram para o cara identificar o especialista o maior especialista do mundo em coral mole falou que aquela espécie não era registrada em outro lugar do planeta. Então acabou que arraial do cabo ganhou mais uma espécie endêmica o Brasil ganhou arraial do cabo ganhou vale a pena conhecer vale a pena a viagem. Essa esponja aplizinha nem só de coral vive o mundo e é o lugar com maior probabilidade de encontrar um cavalo marinho agarrado no pezinho dela eu já tenho até o Tite quando eu olho para uma esponja aplizinha dessa eu já procuro um cavalo marinho eu olho essa esponja parecem dedinhos verdes é um lugar que tem grande chance de encontrar cavalo marinho aqui nesse slide eu coloquei alguns macroinvertebrados alguns deles são deliciosos isso é muito ruim para eles que diminui a densidade nossa cada um deles é uma aula então assim o que dificulta encontrar eles principalmente que são comestíveis é que o pessoal já mergulha todo dia procurando e matando então a densidade é cada vez menor vou conversar com vocês melhor sobre polvos e lagostas e pepinos do mar vamos lá então plankton bento agora a gente já conversado necton tudo que nada é necton quando a gente está falando de necton uma coisa bem legal vocês podem perceber agora para a vida levar para a vida de cima vem a luz então se eu sou uma presa ou um predador e estou embaixo quando eu olho para cima eu tenho uma claridade a grande maioria dos organismos nectônicos tem a parte de baixo branca e se eu sou um predador e estou em cima e olho para baixo ou uma presa eu olho para baixo o fundo do mar é escuro grande chance de eu não ver porque a grande maioria dos organismos nectônicos é branca e se chama contra-sombreamento alguns inclusive chegam a ter fotóforos são os órgãos que produzem luz embaixo para produzir uma luminosidade para aumentar ainda mais esse efeito se eu estou falando de necton e eu estou falando com mergulhadores raramente a gente vê um desses organismos só quando eles se aproximam muito do costão então a gente fala de necton que é todo mundo que nada só que eu tenho que botar uma nova categoria como se fosse uma subcategoria aqui que são os organismos tais quem são os organismos demersais? na zona d'água só que eles não ficam muito longe do fundo eles estão sempre próximos ao fundo a geografia de uma forma mais distante ele considera isso organismos bentônicos também porque está perto do fundo é bentos só que a gente da biologia marinha que está lá a gente está vendo com a resolução maior a gente está ali então olha só os organismos demersais aqui eu peguei alguns peixes mentira não foi aleatório o mimetismo por contra-assombreamento porque eles estão em contato com o ambiente recifal que evolutivamente é muito colorido então tem vários padrões de coloração para várias coisas impressionante tem desde o mero ali que é camuflado tem aqui na extrema direita embaixo um peixe borboleta que é listrado e isso deixa ele mais difícil de ver entre os corais então são várias colorações parece louco tem muitos estudos a galera quando põe luz ultravioleta em cima desses peixes vê que eles têm áreas que refletem a luz ultravioleta então a coloração eles se veem de uma forma ainda mais colorida do que nós os vemos é impressionante então imagina o mundo deles sem falar que eles têm altas habilidades olfatórias então é um mundo muito colorido com luzes ultravioletas e cheiros e muito barulho você já que já fez o curso Open Water viu que o som viaja muito mais rápido na água do que no mar então o ambiente recifal é um mundo barulhento cheio de cheiros cheio de luzes habitantes onde a gente aprende o nome e a ecologia de cada um deles teve um bocado de perguntas sobre tubarão antigo do amigo meu Osmar Luiz o Mindu ele escreve na revista Mergulho ainda existe revista Mergulho ele escrevia na Mergulho e a galera fala meu Deus e tubarão eu tenho medo do tubarão eu não mergulho por causa do tubarão esse gráfico aqui o que é? vamos lá o eixo lembra do gráfico cartesiano eixo X eixo Y Y é quantidade estimada na verdade é estímulo declínio alta bolinha mais tubarão tem quanto mais baixa menos tubarão tem e embaixo o eixo X é data olha só então ele foi em São Pedro e São Paulo São Pedro e São Paulo é um arquipélago São Pedro e São Paulo é o ponto mais distante do Brasil não é tão distante quanto a linha de Vitória mas é no meio do caminho para a África ele é a parte mais afastada da plataforma continental do Brasil fica a três dias de barco é bem longe mesmo acho que é algo assim enfim é o ponto mais afastado do Brasil quanto mais longe menor o impacto ambiental que tem menos gente então seria um lugar preservado 790 exatamente essa é o Darwin passou naquela ilha a gente é tubarão pra cacete em várias outras décadas depois as pessoas passam nesse rochedo relatam uma abundância gigantesca de tubarões 1950 foi quando começou a pesca comercial e foi notado um declínio gigante nos anos 50 foram dois ingleses e aí eles fizeram observações e viram que ainda tinha bastante tubarão mas nada como os rogelatos históricos e a partir dessa data de 1950 a marinha começou a ir pra lá e sempre teve biólogo e a gente foi acompanhando o declínio contínuo 3 ó os últimos dois indivíduos e tubarão galha preta carcarimide eu não vi nenhum eu fui pra lá três vezes e não vi nenhum 1998 é o tempo previsto pra você declarar a extinção quem diz ah mas ainda tem pescaram um tudo bem mas se eu tinha uma coisa que era extremamente abundante a gente pode dizer que tá ecologicamente extinto eu tô falando do lugar mais isolado do Brasil três dias de distância ninguém vai lá e o tubarão foi extinto localmente lá imagina na costa do Rio de Janeiro de Arraial do Cabo Angra dos Reis onde tem milhares de pessoas todo dia são tão raros hoje praticamente quanto dinossauros vai pagar muito caro pra ir em algum lugar que é preservado bastante pra que tenha esse tipo de fauna cenário de declínio populacional global eles né e tem aquela fusteria coletiva mesmo nos lugares mais distantes e por que que a gente tá acabando com o planeta né o grande fenômeno Pauli acho que foi de 2005 ele descreveu um fenômeno chamado basicamente assim a gente tá pescando a cadeia alimentar marinha então antigamente ó você vê aqui que no gráfico tá vendo a linha vai descendo no topo o que que eu tenho predadores de topo do cabo eles faziam pesca de cerco peixe peixe espada era ruim era um peixe que não se comia eles deixavam na praia enterravam hoje 90% aí o que acontece acabaram os peixes nobres que eram comidos acabou os predadores vão acabando e a gente vai comendo os outros níveis tróficos caropa mero pra comer então a galera vai comendo é corvina a galera vai comendo batata bem vão acabar porque cada vez mais eu tenho mais tecnologia o maior esforço de pesca e a população vai acabando e quando acaba cara esse pessoal precisa de emprego esse pessoal precisa de renda eles vão pescar outro nível trófico outro nível trófico coisa continua sem esse tipo sem nenhuma intervenção principalmente nossa enquanto consumidores nós vamos comer tudo do oceano o pessoal estima aí até 2050 não vai ter mais populações naturais que a gente possa explorar economicamente e o interessante é que enquanto eu vou destruindo os níveis tróficos de cima e eu vou perdendo diversidade nos predadores e tal olha embaixo ali os organismos bentônicos eu vou tendo uma diminuição de diversidade do fundo também porque os predadores controlam vários fatores ecológicos de regulação é o controle que a gente chama de controle top down que é o controle populacional feito pelos predadores acaba desregulando tudo inclusive o fundo que aumenta ainda mais o efeito desregulando a parte dos peixes é o que a gente chama de efeito sinergístico tudo tudo aí beleza a gente vai mergulhar ali depois do mergulho vamos comer um peixinho vamos comer uma moqueca vamos comer uma casquinha de siri mama já proibiu o tubarão o cação que a gente come é cação aquilo ali não tem siri quase nenhum esse meu dado está desatualizado mas já para ter uma referência a carne custava 5 reais o quilo e a barbatana 150 os pescadores costumam fazer muito que é um empreendimento e tal cheio de uma espécie de baixo valor e encontram outra com mais valor eles jogam o peixe fora então normalmente eles cortam a barbatana do tubarão fora e guardam só a barbatana eles não podem ter nenhum charuto de tubarão que é o corpo dele para dar barbatana na Indonésia na Ásia isso é comum essa prática que se chama fining crueldade primeira coisa então é vendo o que a gente vai comer e tal mas não é só por aí mergulhadores a gente causa um mega impacto no mergulho mas agora no mergulho ele para com duas âncoras a âncora grande de areia e um ferro de proa ali que é o ferro de pedra normalmente é uma garateia é uma danfor enfim o caravai prende na pedra que é o substrato consolidado que a gente vai mergulhar isso é literalmente cuspira o prato que mergulha você está prendendo o ferro na pedra que vai mergulhar ela destrói os corais super delicados ela raspa arranca as esponjas do fundo próxima vez vocês forem mergulhar no ferro que eu sempre ensino para os alunos para usar o ferro de pedra como localização como orientação ambiente que a gente está mas dá uma olhada no estrago que ele causa e o bentos os organismos bentônicos eles são tanto o refúgio quanto o alimento dos organismos nectônicos ou seja a gente está destruindo tudo prendendo ferro ali e esse é o barco que leva a gente para mergulhar quando a gente vai mergulhar e não desenvolvidas a gente pisa no fundo causa tanto dano direto chutando com a nadadeira quanto levantando o sedimento imagina tal coral ali com a sua coral babão com a sua rede de muco que é a baba ele vai gastar maior energia comendo eu sei lá como é que ele remove aquele muco mas ele dá um jeito muco para fazer novo muco aí nisso passa outro mergulhador e enche o muco de areia de novo o coral acaba morrendo gastando energia só para se limpar ou seja tanto isso falando de alguns impactos assim os mais claramente não tem o que discutir triste deprê a gente está comendo o planeta para se divertir o que pode ser feito primeira coisa tem uma instituição chamada Green Fins é um braço da UNEP é o braço das Nações Unidas para o Meio Ambiente é a Green Fins hoje Green Fins só está ali na Ásia e Indonésia que é um lugar que eles chamam de Triângulo de Coral é um ambiente subdesenvolvido eles são mais pobres que a gente que é um capital natural gigantesco que está sendo destruído porque o cara não tem dinheiro ele tem que alimentar a família chega o turista querendo pisar no coral ele deixa e destrói o coral o cara não tem mais dinheiro né então esse movimento para proteger os ambientes recifais que geram renda para aquelas populações é legal curtir a Green Fins no sei lá não sei se tem Instagram no Facebook e aumentar o lobby uns dois anos atrás eu estava tentando trazer a Green Fins para o Brasil entrei em contato com a coordenação eu e a galera da Coral de Fogo com o interesse de enviar para o Oceano Atlântico agora eles estavam ali no Indo-Pacífico já tinha trabalho para cacete naquela região de Bali Inésia e não estavam muito interessados em vir para cá agora mas vale a pena curtir vale a pena olhar o site aliás que eles produzem e o que que exatamente a Green Fins faz que é o grande legal ela avalia as operadoras de mergulho então é tipo um selo verde ela fala essa operadora de mergulho é verde seguindo várias normas que a Green Fins põe ela diminui ela no ranking olhar naquela região vai escolher a sua operadora pela Green Fins pelo menos tem uma ideia ali de como que ela está usando está ambientalmente além de ela fazer educação ambiental esses cards que eu estou mostrando ela certifica os atores do mergulho quando eu estava mais envolvido a estudar também ver coisas de Ramon Oi só para dizer que eu achei aqui o perfil da Green Fins no Instagram é Green underscore Fins está falando que ela encontrou o Green Fins no Instagram é que eu não tenho Instagram galera então olha só na hora de mergulhar nas propostas da Green Fins nos mandamentos para o mergulho sustentável ela fala disso tudo ali ou instituições que sigam isso a Coral de Fogo um dos valores da empresa era sustentabilidade era tal ambiente que a gente está mergulhando porque a gente ama o mar para manter aquilo por mais tempo então procurar empresas que tenham esse tipo de postura outra coisa essencial a gente está comendo o mar guias de pescado esse é da WWF de fora para cá está aqui Zé dos Açores internacionais é só botar guia de pescado tem vários esse aqui eu vou mandar para vocês no anexo do Campos de Macaé no PEM é um pessoal espetacular o grupo de peixe lá espetacular e ali tem várias espécies todas as espécies na verdade que a gente encontra em peixaria e o status dela de acordo com a lista vermelha da UCM é recomendável também tem guia do Nordeste eu vi ali rápido o seu guia de pescado então pensa antes de comer por exemplo a gente vai lá mergulhar não vê um polvo poxa quanto tempo não vejo um polvo ah eu vou pedir um agora pelo menos eu vejo ele com batatas é uma delícia sim mas fica naquele contrassenso a outra coisa que a gente pode fazer o pacto direto enquanto mergulhadores olha o merchandising aí é o curso de flutuabilidade coral de fogo pioneira tem um curso muito bem feito porque tem muitos toques intencionais que o fotógrafo põe o dedinho para chegar mais perto de alguma coisa e tem o cara que ainda não sabe mergulhar que sai chutando tudo roupa de mergulho brilhante coral babando quer dizer que o cara saiu chutando tudo então por favor faça um curso de flutuabilidade do mar tem vários obstáculos que você passa por ele a galera ensina vários tipos de pernada reduz muito o seu impacto a gente compartilhar essas ideias a gente fazer pressão porque escolas e operadoras são uma indústria e nós somos os clientes o dinheiro vem dali eles fazem o que a gente quer então mostrando que esses valores nos preocupam mostrando que não nos agrada a operadora botar âncora em cima do coral foto bota no instagram bota no facebook ó operadora tal com a âncora destruindo o fundo porque eles põem mil entraves jurídicos a marinha não deixa a reserva não deixa mas estão destruindo o ambiente dane-se então é isso compartilhe essas ideias faça um curso de flutuabilidade o conhecimento aumenta a nossa interação nossa satisfação na interação a SSI tem uma linha de curso de biologia marinha também depois a Tânia e é isso que a gente só consegue preservar o que a gente entende e aumenta o nosso conhecimento tudo melhora então é isso estou aí o tempo legal mas foi um prazer falar com vocês agora são as perguntas né Tânia isso obrigada Ramon o pessoal está perguntando aqui o seguinte quando a gente está perto dos costões rochosos a gente ouve aquele tilintarzinho um barulho né que barulho é esse ah isso é muito legal quando eu era criança eu achava que eu estava ficando maluco aí afundava a cabeça que era barulheira parece que o nosso crânio está sendo esmagado né aquele é o ambiente do aquele é o som do ambiente recifal os mariscos são os peixes normalmente aquele estado mais comum na região dos lagos não sei porque o costão rochoso é mais barulhento que nos outros lugares tracas principalmente no fundo são outros organismos fazendo seus barulhos como a água é muito denso o som viaja muito rápido é bem legal isso você não está ficando maluco legal e Ramon tem uma pessoa aqui que está dizendo que já ouviu dizer que apesar da nossa costa ser extensa ela é relativamente pobre em variedade de fauna especificamente peixes isso é verdade? sim foi aquele começo ali que eu tentei explicar em cinco minutos uma aula de biogeografia são vários fatores o oceano atlântico é o oceano mais jovem ali do Indo-Pacífico atravessou para o Caribe e desceu para cá e tem várias barreiras que não deixam essa fauna migrar rapidamente eu estou falando de eras geológicas então assim aqui o oceano mais jovem ainda está tendo invasão de espécies ainda estão virando endêmicas esses processos evolutivos ainda estão acontecendo mas aqui é um ambiente mais jovem então a diversidade outra coisa também é que a gente está numa costa leste normalmente as costas oeste você vê ali o lado da África virado para cá o lado do Chile por causa do movimento de rotação da terra elas fazem grandes ressurgências o que aflora ali é aquela coisa de ressurgência de aflorar nutriente o que faz com que tenha biomassa ainda maior o peixe tendo mais recurso também aumenta a densidade então são dois fatores aqui é novo e aqui está do lado direito do continente basicamente assim simplificando bem legal e é verdade a gente tem uma biodiversidade bem menor tipo uma ordem de grandeza menor do que esse cofre com a Indonésia a gente tem vou chutar rápido aqui cinco peixes borboletas lá tem 50 é muito maior mesmo muito maior Ramon qual seria o lugar que você indicaria aqui no Brasil para a gente ter um mergulho com mais diversidade marinha no Brasil Fernando de Noronha assim é pela distância por estar regulado é o ambiente mais prístino que a gente encontra no Brasil hoje acessível tem ainda a Tol das Rocas que é espetacular mas é fechado só para pesquisa arquipélago de São Pedro de São Paulo que é mais espetacular ainda tem tubarão-baleia tem raia-manta enfim boa viagem com uma grande uma alta diversidade do Espírito Santo então é a fauna também tem a faixa oxosa né enfim Fernando de Noronha Brasil Fernando de Noronha legal eu acho que você já foi super já falou bastante o pessoal também já tinha mandado pergunta então a gente está encerrando por aqui e só para finalizar eu ia te perguntar coral de fogo é coral? é um hidrosuário ele não é exatamente um coral construtor não se o cara for careta e tal só vai entrar os octocoralha eu só mostrei os corais cérebros de coral verdadeiro exatamente coral não ele só tem a aparência né de um coral isso legal pode chamar de coral sim sem problema não mas ele não é um coral de verdade né não é não é então tá pessoal olha a gente te agradece Ramon tem mais alguma coisa que você queira falar para encerrar? não é isso é isso já compartilhem as ideias né e assim a gente se conscientizar mais da nossa poder enquanto consumidores a causa e tá consumindo um serviço que tá agredindo tá ferindo essa causa não é isso você está mesmo postar nas redes sociais e falar para outros clientes fazer pressão na sua escola para trocar a operadora e exercer o seu poder enquanto consumidor já que essa causa né da preservação do mar nos comove nos preocupa então a gente tem que agir é isso muito obrigado aí pela presença de todo mundo legal Ramon obrigada obrigada pela sua mensagem o coral de fogo também apoia a sustentabilidade tá sempre preocupada com essas questões gente vocês vão receber um e-mail de agradecimento com esse conteúdo que o Ramon já mencionou aqui e aqui no descritivo do do nos comentários do do webinar eu vou colocar aqui a nossa próxima turma de flutuabilidade o nosso curso de de marine ecology só um minutinho Ramon tem uma pergunta Márcio Rodrigues valeu Márcio estamos aqui olha visualmente tem como visualmente diferenciar poríferos de corais tem tem o grande problema é separar porífero que é esponja né porífero é esponja de acídia acídia é cefalocorda enfim são dois bichos bem parecidos a galera que é especialista sabe diferenciar agora porífero de coral é bem diferente o porífero vai ter aqueles buracos né são os ósculos quando passa água o coral não tem furos ele tem pólipos então já tem essa grande diferença se você olhar bem você consegue ver até os tentáculos em alguns casos e os pólipos eles tem uma retração mais rápida então o porífero é muito raro movimento em porífero mesmo que seja um movimento sutil então vai ter alguma forma de movimento para ser coral se for corajoso aperta as esponjas algumas vão ter espícula com furar seu dedo outras vão ser macias tem os que calcarem em algum momento então é isso assim é visualmente é isso é o pólipo legal Ramon obrigado o Márcio está aqui falando sensacional como biólogo e professor sensacional então acho que teve o conteúdo foi bastante instrutivo né para todo mundo é então tinha que fazer mais uns cinco desses a gente começa definindo os temas ainda ainda tem muita coisa para falar vamos lá com certeza gente muito obrigada boa noite Ramon foi um prazer ter você aqui muito obrigada até a próxima eu que agradeço tchau